A responsabilidade de obter ordem no país de Aruba não cai na justiça, cai na minha colega de Algo Meneçá, que não pode dirigir algumas perguntas na energia, mas, em todo o caso, o caminho é que nós temos atuação, e no momento em que nós constatarmos que uma pessoa não é complicada, nós estamos procurando ter o suficiente reportagem de essa equipe, para nós, no momento em que o CMC vai para o governo, ou começar um processo para o treinamento do governo, que nós estamos fazendo. E eu digo que isso também, nós estamos preparando uma lei nova, que também tem autoridade, não? Sim, tem possibilidade nova que nós estamos atuando muito mais liger e muito mais severo contra as pessoas que sistematicamente cometem infracção contra a lei. É isso que um lugar de cometem infracção contra a lei, nós temos, naturalmente, uma outra pessoa é autorização para nós também atuando contra a lei, sem embargo, a nossa síntese que nós temos instrumentos que nós usamos, e que nós estamos atuando para o bebê, que no momento em que nós estamos atuando, foi a posição de segurança, a posição de proteção da sociedade, que nós estamos atuando com o caso da Corte, que é um trabalho formal que nós estamos atuando, que nós estamos atuando um aspecto de infracção, ou um aspecto de uma lei, e nós estamos atuando para o bebê, que nós estamos atuando para o bebê, de provisão de comunidade. Sin embargo, é hora e o que é o que é o que dá, como o gobierno está, de a lei na nova, a fazer o que se atuando para a lei, pois não é bom vira mais efetivo. E nossa mira, que a lei na nação, o que a saúde que a gente tem, tem muito mais efetivo, por que é que isso é mais fácil, quando tem uma série de uma procedura que não complica, e eu vi, se eu, que tem base de legal, agora é, e não pode reflutar um pouco no Corte. Outro modo, sem caso específico, mas tem dois outros lugares, Então tem qualquer um vendedor que tem que abrir uma prisão. Então podemos fazer um parquê da deadline. Então é a finalização. Depois de um vendedor que tem que ter uma prisão por aqui, quando teve outro vendedor que tem mais longo, eles tem que estar valente e também tem que para os verbos de harmonizar. E atribuir todos os vendedores que não tem que ter uma Estoa.